Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de hoje, todos os voos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 estão sendo monitorados por uma sala de comando e controle da aviação civil. A área vai funcionar até o dia 24 de setembro, seis dias depois do encerramento da Paralimpíada. Com isso, vão ser compartilhadas todas as informações sobre chegadas e partidas de voos que transportam atletas, autoridades, delegações e turistas. Tudo para aumentar a segurança no espaço aéreo brasileiro. E o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, passou por um teste de segurança para as Olimpíadas. Cerca de 1.200 profissionais, entre Polícia Federal, Militares e Polícia Civil, fizeram um simulado para testar ações de prevenção ao terrorismo. Depois do exercício, foi feito um balanço do simulado operacional no Aeroporto Internacional do Galeão. Segundo a Polícia Federal, em períodos normais, cerca de 30 bagagens são deixadas sozinhas ou perdidas todos os dias no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a atenção redobrada dos passageiros vai ser fundamental para facilitar o trabalho dos profissionais de segurança. Os passageiros podem ajudar muito as forças de segurança nesse momento, tendo um pouco mais de atenção com seus pertences. As pessoas estão muito mais atentas, o exercício revela isso, a sensibilidade do público revela isso, as campanhas de preparação das pessoas dos aeroportos para observar os detalhes, a preparação dos taxistas, o pessoal que trabalha na rede hoteleira, toda essa preparação para identificar alguma ameaça, comportamento suspeito, reforça. Então o nível de atenção está aumentado, o nível de efetivo está aumentado, então a gente tem aí um aumento maior sim de atenção. Hoje o presidente em exercício Michel Temer recebeu o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. No encontro eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra o Brasil pode conquistar ainda mais o mercado no ramo da proteína animal e para isso é preciso apoio do governo. É o momento do Brasil, é o momento do agro e da proteína animal. Já andamos bem, já exportamos para 158 países do mundo, a duras penas às vezes, já vendemos a imagem de que o nosso produto é saudável. Cabe ao governo manter estoque regulador e não havia recurso para isso? Não é recurso que a gente perde, que vai para o lixo, é recurso que o governo ganha. Comprou milho a 10, vendeu a 30, mas manteve a regulação até que pôde. Tem que haver um estoque regulador razoável para o país dar garantia à agroindústria para a gente transformar. Eles têm certeza absoluta de que o rumo que o governo está apontando é o rumo correto. Vieram dizer isso ao presidente e dizer que tem amplas condições de ampliar, amplas condições de aumentar a sua exportação, a participação do Brasil no mercado internacional. Ainda sobre o governo, Eliseu Padilha explicou que o objetivo é economizar sem fazer contingenciamentos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. O governo trabalha nos seus limites mínimos, mas por certo nós temos gorduras em determinadas áreas que nós pretendemos incrementar o trabalho, fazer mais com menos. E isto seria fundamental que a gente não tivesse novos contingenciamentos. Nós estamos trabalhando, já fazem 68 dias de governo, e nós estamos trabalhando como se nós já tivéssemos trabalhado anos e projetando um trabalho para anos. Portanto, nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego. São sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho. A cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi reconhecida hoje como capital nacional do Boto Pescador. O título é resultado da parceria de sucesso entre o homem e o animal. Os botos pescadores são golfinhos que ajudam a população local na pesca da tainha, entre os meses de maio a julho. Eles cercam os peixes e os levam para perto dos pescadores. Uma parceria de sucesso que, além do Brasil, só acontece na Mauritânia, na África, e no Mianmar, na Ásia. Essa pesca cooperativa é uma tradição em Laguna e rendeu à cidade o título de capital nacional do Boto Pescador. A sanção da lei foi feita nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. É, e a vida marinha é mesmo muito rica. Por isso, pesquisadores brasileiros e estrangeiros contam agora com laboratórios modernos para os estudos sobre o oceano. Os equipamentos são do Instituto de Estudos Avançados do Mar, em São Vicente, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Até parece, mas essa imagem aí na tela do computador não é de nenhum meteorito nem nada do espaço. Vem da água. Isso é um otólito, um aglomerado de calcário que vai se formando dentro do ouvido de diversos peixes. Uma das pesquisas feitas no Laboratório de Microscopia do Instituto de Estudos Avançados do Mar, em São Vicente, na Baixada Santista, em São Paulo, estuda o otólito do pumpo, um dos peixes mais comuns no litoral brasileiro. Por que é importante o estudo do otólito? Essa estrutura, através da análise dela, nós conseguimos identificar a espécie e quantos anos ela tem, ou o indivíduo tem, se tem 3, 5 anos, e assim a gente consegue, a partir desses dados, construir políticas para a conservação dessa espécie de outros tantos peixes. E para fazer investigações como essa, agora o Brasil conta com o que há de mais moderno em tecnologia de análise. Foram investidos 25 milhões de reais de recursos do governo federal para a compra de 170 equipamentos aqui para o Instituto. São máquinas como essa daqui, o espectrômetro de massas de alta resolução. Só tem 3 desses em todo o país. Basta inserir a amostra e o aparelho faz uma análise minuciosa da composição. Ele tem sido usado, por exemplo, para desenvolver novos métodos de produção de biocombustível. Através desse sistema a gente consegue investigar substâncias químicas, a estrutura de substâncias químicas que até antes a gente não conhecia. A gente pode estudar, por exemplo, até imagens moleculares de tecido humano. A gente pode mapear a distribuição de um medicamento no tecido humano através da imagem que esse equipamento gera. A gente consegue fazer estudos de produtos de petróleo, por exemplo. O coordenador do Instituto conta que uma das novidades é a instalação do primeiro radar meteorológico no litoral do estado. Ao custo de 2 milhões e meio de dólares, já está em licitação e vai dar mais exatidão às previsões climáticas e ajudar no monitoramento de desastres naturais. Esse radar, ele tem uma localização especial numa região fortemente impactada, tanto por problemas naturais como pela indústria naval, indústria de transporte marítimo da região. E de forma que a gente pretende atender tanto a defesa civil como as necessidades que existem para o Porto de Santos e a marinha como um todo. Cerca de 80% dos equipamentos já foram adquiridos. Os laboratórios ficam em dois prédios da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, a qual está vinculado o Instituto. Devem chegar à capacidade máxima de funcionamento em até dois anos. E os equipamentos de ponta colocam o Brasil em lugar de destaque nesse tipo de pesquisa. O oceano é uma grande interrogação para todos nós. Nós precisamos avançar na potencialidade que existe no oceano em termos de recursos biológicos, recursos naturais, geológicos. Então, é um potencial muito grande que deve ser incrementado. E o Iamar, com essa sua proposta, ela com certeza vai contribuir de uma forma muito positiva nesse tipo de proposta. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.